Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ontem eu não apareci por aqui, abandonei vocês, mas eu já tinha combinado de que quando não tivesse nada pra falar, eu ficaria quieta. Mas hoje nós temos novidades. Hoje, dia 26 de fevereiro, é aniversário da Demete. Ela aqui é pisciana e está entrando na casa dos 30, linda, maravilhosa. E hoje ela recebeu muitos stories, muitos presentinhos, muitas comemorações, muitas pessoas desejando coisas boas pra ela. A gente também deseja, eu, você, todo mundo aqui do canal. Muita saúde, muito sucesso, muito dinheiro e muito amor no coração. E falando em amor no coração, é claro que a homenagem que o Zan fez pra ela já repercutiu muitas matérias. Já falando sobre o que ele falou pra ela, estou aqui ao lado do sorriso mais bonito, do olhar mais doce, do coração mais caloroso. Eu tenho muita sorte, feliz aniversário. E ela, por sua vez, respondeu que o seu coração está no meu coração. Pelos stories dela, deu pra perceber que ela fez uma comemoração pequenininha com os amigos. Ela postou um bolo, marcou vários amigos lá, o Sankot estava lá também. E fora essas notícias do aniversário dela, tem mais uma matéria sensacionalista, trazendo no título, fazer amor para Demetrius Demir e o Sankot não foi um problema. Isso em referência às cenas dela com o Chukru no filme Táticas do Amor. O contexto não é muito diferente do contexto do último vídeo que eu trouxe pra vocês, o conteúdo é o mesmo, mas eles trouxeram este título bem provocativo. Fazer amor para Demetrius Demir e o Sankot não foi um problema. E nós temos também uma notícia muito boa agora, para o mês de março. A Demetrius Demetrius será a capa da revista L Turquia. O site oficial da revista fez um post lá no Instagram deles. Colocou uma foto que aparentemente não dá pra perceber que é a Demetrius. Só se você olhar bem de perto assim nos olhos, você consegue perceber que é ela. E na legenda, eles colocaram o conteúdo que vai ter na revista, tendências de primavera-verão. E fizeram uma pergunta, quem você acha que será a capa? Dica, feliz aniversário. A Demetrius foi lá e comentou quem. Então, meus amigos, nós a teremos na capa da revista da edição de março. Eu vou comprar essa revista, vou trazer aqui. Ai, Denise, você não comprou da Hand. Gente, eu perdi o time da revista da Hand. Mas desse da Demetrius, que eu já estou sabendo com antecedência, eu vou comprar e vou trazer pra vocês. Vou ler tudo aqui com vocês juntos, tá bom? Muito possivelmente que essa revista já vai vir na primeira semana de março. Então, saiu na banca, eu vou trazer. Por hoje é só, vamos ver o que teremos mais sobre as comemorações do aniversário dela. Tendo novidades, eu volto aqui com vocês. As notícias estão mais focadas todas nessa tragédia que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Então, não tem muitas coisas movimentando mesmo a internet. A gente até que consegue entender, né, gente? E, tendo mais coisas, eu volto aqui, tá bom, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus. Aproveitem o carnaval de vocês no Brasil. Aqui na Turquia não tem. E bebam com moderação. Feliz final de semana, aproveitem a família. Um bom feriado, até mais. Tchau, gente!